O que é isso, mô? Bateu a porta do carro. Mô, será que ele correu? Foi embora? Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera, Théo. Opa! Beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora, Maria, e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é nessa estrada, né? Onde foi encontrado um corpo que foi assim, como que eles falam? Descartado aqui no meio dessa estrada. Aqui é uma estrada. E estava passando uma pessoa aqui e viu esse corpo bem no meio da estrada. Eles fizeram questão de deixar bem no meio da estrada, o corpo de um homem. Que eles se assustaram e ligaram para as autoridades para vir até o local para ver o que aconteceu, né? Isso já era tarde, né? A tardezinha já tinha escondido o sol, aí ele ia passando por aqui, caminhando e viu, né? Porque aqui em volta mora muita gente. E aí chamou a polícia, a polícia veio e disse que quando ele estava fazendo a investigação aqui, né? Para recolher o corpo, para as autoridades, estava tudo aqui. Um dos policiais que estava ajudando com com o corpo, ele viu do lado do corpo, o corpo estava no chão e ele viu do lado do corpo quando o espírito dele em forma já, como se fosse uma pessoa mesmo, se levantou, sentou e pediu ajuda. E ele se assustou com aquilo, foi um susto muito grande, porque eu creio que ele tem o dom de ver, claro, porque senão ele não tinha visto isso, como a gente tem o dom, a gente sabe como que é. E eu acho que ele não sabia nem que ele tinha esse dom, porque quando ele viu aquilo, ele saiu correndo com medo do espírito e ainda os outros policiais que estavam assim se assustou com ele e o amigo dele estava do lado dele e correu também, não sabia o que era, o que estava acontecendo. até ele falar que do lado do corpo tinha outra pessoa que se levantou e pediu ajuda. Então foi um susto muito grande e ele contou para umas pessoas, as pessoas não acreditou, o amigo dele estava do lado dele que correu, acredita nele, o outro já não acreditou e é assim mesmo, uns acreditam, outros não acreditam, né gente. E daí foram recolher o corpo, ele não teve coragem, disse que ele tremia muito porque o que ele tinha visto era muito real, quando aquele espírito levantou e falou me ajuda. E isso nunca saiu da cabeça dele, ele ficou impressionado com isso, então a gente foi convidado para vir nesse local onde foi encontrado esse corpo desse homem para fazer essa investigação. Depois eles descobriram que quem fez isso com ele foi um amigo dele mesmo aí de trabalho de trabalhos errados que eu acho que cresceu os olhos porque assim eles tinham que dividir o que eles faziam e aí ele andou pegando um pouco a mais não sei como é que é a história só sei que ali não deu certo os amigos que estavam fazendo um trabalho meio errado aí e ele tirou a vida dele e descartou aqui descobriram tudo depois ele foi preso mas o que a gente ficou impressionado foi com o que o policial falou que viu o espírito assim gente, ele tinha acabado eles tinham jogado ele aqui tinha poucas horas e ele conseguiu ver estou escutando andando conseguiu ver ele do lado sentado e se levantou para pedir ajuda incrível isso só quem tem o dom de ver consegue ver que nem nos meus vídeos quando eu vejo e tem pessoas que vê também vocês podem comentar nesse vídeo aqui quando vocês vê também quando eu vejo muita gente vê outros não tem o dom de ver gente então fica assim eu não vi só a Rose que viu não é só eu que vi não se vocês lerem os comentários vocês vão ver que quando aparece alguma coisa que eu vejo sempre alguém vê e comenta eu também vi nessa hora quando você viu Rose eu também vi e descreve ainda o jeitinho que era é o mesmo que eu vi porque a pessoa tem dom de ver também cada um tem um dom não esqueça disso todo mundo tem um dom a pessoa tem dom de ajudar a pessoa tem dom de orar pelo outro para ajudar um enfermo ser curado então todos tem um dom nós só precisamos descobrir qual é o nosso dom não é mesmo então a gente vai ligar o K2 se der presença vamos fazer o Espiritivo se você é novo no canal ainda não é inscrito e quer fazer parte da nossa família e se inscrever se inscreva ative o sininho para novas notificações me segue no Instagram vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo sobrenatural também na descrição é meu canal secundário junto com meu filho e a gente agradece todo o coração e agradece vocês que nos ajudam aqui no canal que Deus os abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus transformando tudo em bênção na vida de vocês nós só temos que agradecer a vocês anjos na nossa vida Deus os abençoe vou ligar o K2 e a gente vai passar o K2 aqui mesmo na estrada porque foi aqui no meio da estrada que ele foi encontrado se tiver presença de Espírito toque no K2 nós estamos aqui para ajudar não é para afrontar é com todo o respeito que nós estamos aqui para ajudar nossos irmãos desencarnados não precisa ter medo a gente quer ajudar se você se aproximar de mim o K2 vai acender e eu vou entender que você precisa de ajuda por favor toca no acendeu acendeu olha gente tem presença de Espírito e a gente vai ajudar vamos pegar amor Espírito Box e já iniciar a gente e dando sinal dando sinal ó vamos já oferecer ajuda não é mesmo vamos pegar um Espírito Box meus amigos é na hora que isso amor passa passa acho que é passa bem na hora gente que a gente vai iniciar aqui é que na hora eu não falei mas esse policial contou para nós convidou nós ele está aqui mas ele está ali encostado do carro aqui em cima deixamos o carro aqui em cima e ele está encostado lá no carro porque ele não quer vir no local ele tem medo de ver novamente então só que eu não falei dele porque eu não sabia se podia falar quando eu já tinha feito a entrada do vídeo eu pensei eu não posso falar porque eu não perguntei para ele mas ele falou que podia falar que ele está aqui claro que ele não vai aparecer no vídeo né gente porque não fica bem né ele é policial e tudo ele não quer aparecer então ele está ali encostado no carro e a gente vai fazer o espírito box agora tá bom com toda licença com todo respeito estamos aqui para investigar e ajudar o espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda sim sim você pode me dizer o seu nome meu nome é Rose estou junto com meu esposo Théo nosso anjo nossa mentora para auxiliar você pode dizer o seu nome para nós é o que queimou não entendi acho que é Clayton é isso é Clayton é Clayton você pode dizer para nós se você foi encontrado sem vida no meio dessa estrada foi e Clayton quando você desencarnou quando a polícia veio aqui para para recolher o corpo fazer investigação e você apareceu para um dos policiais é você lembra que você apareceu para esse policial sim e você apareceu para esse policial por quê? inclusive ele está aqui está encostado lá no carro e eu queria muito saber ele também quer saber por que que você apareceu para ele o que é isso mô? bateu a porta do carro será que ele correu foi embora? se funcionar o carro ele só entrou para o carro acho que ele só entrou no carro né? é será que é porque eu estou perguntando para o Cleito dele da visão o Cleito você podia responder para nós por que você apareceu para ele? medo apareceu para ele com medo? medo ele 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 está com medo é isso Cleito? você quer dizer que ele está com medo ele 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 quis dizer que ele está com medo ele só entrou dentro do carro ele não se falou com o carro só bateu a porta então com certeza ele entrou para dentro do carro mas eu queria saber por que você apareceu para ele ajuda ele falou estava falando ah você então você pediu ajuda para ele ele conseguiu ver você e você queria que te ajudasse de que maneira? sair daqui? ah você queria sair daqui isso quer dizer que você está preso aqui quando você desencarnou você já ficou preso nesse local isso e você ficou preso aqui por que? você perguntou você pediu para ele porque ele conseguiu te ver eu gostaria muito de saber por que você ficou preso errei errei a gente ficou sabendo que foi um amigo seu na investigação que foi um amigo seu que tirou sua vida que dizia ser amigo mas vocês eram mesmo eu acho que era parceiro porque vocês faziam umas coisas erradas e vocês tinham que dividir por igual que vocês ganhavam parece que você tentou passar a perna nele que foi o que ele disse e ele ficou com raiva e acabou tirando a sua vida você pode confirmar se é isso mesmo ele está mentindo? viu? bem que ele fala a verdade foi isso mesmo que aconteceu ele ele tentou passar a perna no amigo e já estavam fazendo coisas erradas você se arrepende de fazer essas coisas erradas que você fazia? gente coisas erradas que eles roubavam entendeu? não gosto muito de falar aqui mas é isso aí tá? a gente vai perguntar e dividiam aí o lucro do que eles pegavam dos outros né? vamos falar assim é isso né eu não estou aqui para te julgar não tá? eu estou aqui para te ajudar você chegou primeiro vou perguntar para você se você arrepende se arrepende disso que você fazia sim você se arrepende porque você ficou preso aqui você é atormentado aqui? alguma coisa te atormenta? você pode falar para nós? sim eu sinto muito por tudo né gostaria de perguntar para você se nessas coisas que vocês faziam se você chegou a tirar a vida de alguém você matou alguém? não menos mal né tirar a vida aí para você você não matava não chegou a fazer isso porque você não tinha coragem de tirar a vida de alguém é isso? você pode responder para mim se você não tinha coragem? não ele não tinha coragem então ele não era pessoa assim gente né que daquele qualquer coisinha já atira na pessoa né para roubar essas coisas então ok então e você se arrepende né e você consegue perdoar o que esse cara fez com você tirou sua vida não te deu a oportunidade de se arrepender vivo né para arrumar a vida que é isso que nós temos que fazer enquanto estamos vivos se arrepender entendi entendi entendeu? você pode repetir para nós? você perdoa o que esse rapaz fez com você seu amigo? perdoa e você quer pedir perdão? para Deus para Deus isso é muito importante me salva para Deus é Deus que salva isso mesmo está pedindo falando que ele pediu perdão para Deus me salva isso só ele pode salvar eu e o Theo a gente vem para ajudar mas eu e o Theo a gente não salva ninguém nós não temos esse poder só Deus que salva o único digno de toda honra e de toda glória tá bom e eu fico feliz de poder te ajudar gostaria de saber o ano a gente sabe o ano mas quer saber se você pode falar para nós qual é o ano você lembra o ano? a gente está andando bastante aqui aqui a mata do lado mas a gente está tranquilo porque a polícia está com nós está aqui no carro mas que está assombroso aqui está né muito mosquito não nem abri a boca está cheio de mosquito não tem até gripe parece ele não lembra o ano gente só que nós sabemos qual o ano tá foi em 2007 que aconteceu isso aqui 2007 desde 2007 você está preso aqui tá bom você quer a gente vai deixar uma água e uma vela para você a água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão tá bom e você vai seguir o seu caminho você quer a água e a vela ele quer você quer fazer mais alguma pergunta não é abriu a porta do carro você vai vir aqui se pudesse pudesse vir aqui vou pelo menos falar com a gente aqui né escutou abrir a porta do carro escutei mais um é nós vamos pegar a água e a vela para você tá bom e você vai seguir o seu caminho você pediu perdão você se arrependeu né perdoou que é muito importante e você chegou até a pedir ajuda quando você viu que tinha desencarnado o arrependimento veio na hora viu gente olha quanto tempo que ele está aqui sofrendo por isso que enquanto hoje enquanto estamos vivos temos que pedir perdão e se arrepender dos nossos erros do nosso pecado para que tenhamos aí uma passagem suave tá bom nós que agradecemos por você aceitar a ajuda tá bom segue o seu caminho nós vamos pegar a água e a vela para você meus amigos agora a gente vai ajudar o Cleiton tá o o policial que veio com a gente ele disse que ficou com medo quando eu comecei a falar se ele apareceu ele preferiu entrar e ficar dentro do carro aí depois escutei novamente ele disse que saiu do carro e ficou olhando aqui né nós aqui fazendo a investigação mas diz ele que na hora ficou com medo dele aparecer novamente né e ele se assustar é que muita gente não tá preparado pra pra ter visão ele mesmo que não quer ter visão ele falou que não quer isso pra ele que ele não quer esse dom e as vezes nós não escolhemos né é mesmo eu também não escolhi gente não escolhi e aí Deus de pequenininha que eu tenho visão né quando a minha mãe faleceu eu tive a visão atrás da casa quando eu fui pegar uma cebolinha e eu vi certinho assim aquele vestido comprido assim branquinho e ela tava no hospital e ela tinha acabado de falecer eu só fiquei sabendo depois na hora eu chorei não sabia o que que era então ela apareceu pra mim assim que ela faleceu ela apareceu pra mim isso gente eu não tô brincando tá isso é perante o nosso Deus tá no céu isso aconteceu comigo eu era pequena né eu tinha sete pra oito anos e quando eu tive essa visão saí chorando né e meu pai se assustou e falou sua mãe será que aconteceu alguma coisa com a sua mãe ela estava no hospital e ela tinha acabado de falecer depois ele falou pra mim que assim que eu tive a visão ela tinha falecido há poucas horas então isso a gente não escolhe isso vem né assim aparece quem tem visão sabe disso do que eu tô falando consegue entender tá bom nós estamos aqui pra ajudar o creio então a gente não tá aqui pra julgar né o que ele fez o que deixou de fazer ele se arrependeu pediu perdão e a gente fica feliz de poder ajudar quando a gente não consegue a gente fica muito triste mas nós conseguimos ajudar ele né e agora a gente vai orar por ele eu vocês e o teu e não esquece que nós amamos vocês fiquem com Deus e vamos orar a gente vai orar a gente vai orar a gente vai orar a gente vai orar la vontade seja na terra como Cleito Ainda tem presença de espírito aqui? Nossa mentora Com todo respeito Se puder nos orientar Se o Cleito conseguiu Passar, ir para tratamento Sim Agradecido ao nosso anjo Nossa mentora Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe vocês